Beleza, esse recado é pra você, beleza, pra mim, pra você né, pra você mano Ô Jaderson, obrigado pelo recebo de 5 meses meu lindo A maioria das vezes os cara buzina mas não freia Vai ter jogo na live? Vai! Vamos jogar o Pulse lá que eu prometi mano, que eu não joguei essa bomba ainda Jogar aquela bomba pra ver mano, inclusive se vocês quiserem mandar o donente pra ajudar a galera do RS Galera, exclamação, donente, beleza? E se quiser fortalecer o canal, subi né, não é exclamação, não tem nada, é só dar o subi aí, boa Hein, tá quase pegou aí Tá de brincadeira Tá de brincadeira, meu O cara vai embora? Olha, o cara meteu o pé Ele falou meio que um sinal assim de foi mal Ah não, foi mal Achei que era, eu achei, pra mim parecia um, foi mal aí Posso tá aqui ó Nem deu nada Deu só uma aladinha Não sei o pé não, porque eu não sei que é um pouco ruim O senhor não viu eu passando ali não? Não é, na hora eu... É que o senhor tem que olhar pros dois lados né, quando vai entrar Mas tá bom, aconteceu nada não Você me perdoa? Não, com certeza Desculpa aí, tá fi? Fica tranquilo, fica não par Mas o senhor toma cuidado quando for entrar assim Tá bom Pra não derrubar ninguém né Desculpa, vamos ver Falou Aê Foi igualzinho o caso do maluco que bateu atrás de mim no condomínio do Play Rádio Eu parado na fila pra ir na casa do Play Rádio pra gente gravar o anúncio dos meninos do Free Fire Pô mano, o maluco veio com um gol Eu na fila, na fila do condomínio O cara veio com um gol Ainda bem que eu tava de Amarok né Aí o cara ainda virou pra mim e ainda falou assim Ué, você não deu ré não? Falei, o senhor, você tá maluco? Eu já saí puto do carro, tá ligado? Já saí putão Já falei, mano Não é possível que esse filho da puta bateu no meu carro parado Esse cego do caralho Já saí, vou cair na porrada com alguém Aí eu falei, ô meu senhor, você tá doido velho Eu fiz assim mesmo, você tá doido Fiquei até irritado na hora Falei, mano, você tá doido mano Você bateu no meu carro Não, você não deu ré Eu falei, senhor Eu dei ré da onde? Eu tô numa fila do condomínio com o carro na minha frente Eu vou dar ré pra quê? Eu vou fazer o quê, mano? Tá ligado? O que que eu vou fazer, mano? Aí eu falei pra ele Dá ré no seu carro aí Não, não, não vai não Dá ré no seu carro Aí ele deu ré no carro dele Estourou o farol dele todinho Já tava estourado, né? Estouro e porrou Já tinha quebrado tudo Aí quando saiu Só saiu os cacos de vidro Tá ligado? A Amarok deu uma arranhadinha assim Eu falei, ô, tá bom senhor Tá bom, tudo tranquilo, mano Só segue, mano Falei, mano Falei, mano Boa, velho Falei, caralho Fique não, pô Postei stories no Insta no dia, pô Tudo que eu conto é mentira, né? Tudo que eu conto é mentira Tudo que eu conto é mentira agora nesse chat Brincadeira, bicho Eu estou incrível Cê da mãe Vamos partir, vamos embora, vamos embora Tá bom Metei bronca aqui, mano Finalizar logo essa entrega Vou sair fora, mano Cansadão, mano Acordei cedo Já tive um prejú, né? Tava as duas bengalas da moto estourada, mano Os retinhos todos, na verdade Tive que mandar arrumar Já gastei oitentão Logo cedo Vou ganhar só o dinheiro que eu gastei hoje Olha o cachorrinho Fiquei lá junto Tá com o pau da pega Que isso, mano? De onde está se obrigando? Pau da pega, mano Tomei foi um susto, mano Se entra desse tanto de cachorro na minha frente ali Eu tinha me esbagaçado no chão Estamos aqui na Avenida Nova do Montvilares Olha o cara Depois os caras de moto Os caras de carro Fala que só os caras de moto é errado O cara atravessou na faixa da direita Cortou pra esquerda Cortou a faixa de moto E foi embora Foi embora Pra parar no farol ali Ó, de novo aí, ó Ó, ó, ó Olha aí, olha aí, ó Ó lá, ó Você viu, ó Ó lá, de novo lá, ó O cara deve estar loucão essa hora aí, ó Pra vocês verem o que a gente passa também aqui, ó A gente comete infração Mas dificilmente a gente vai impactar alguém O máximo que vai acontecer é a gente se lascar Ele não Ele jogou no corredor de moto aqui, ó Vocês viram aí O cara doidão, mano Olha ele aí de novo, ó Ó, ó Passou a milhão no radar, mano Olha lá, ó Se esse carro não for roubado, hein, mano Tá esquisito isso aí, hein Que isso, mano Olha lá como ele tá, ó Ou ele tá loucão Ou esse carro é roubado, mano Não, parece ser roubado não Acho que é dele mesmo ali Ele deve tá loucão mesmo esse cara aí Deve ser aqueles playboys Ou muita pressa Chapa o coco E vai sair pra fazer bota Meu Deus Meu Deus do céu Pô, mano Corajoso o motoqueiro também, né, véi Uma via só O cara também todo sem sinalização Deu certo, não deu nada Mas corajoso também, né, mano Nem fudendo, pô Ainda mais num bairro assim Que os caras são meio loucos, mano Andar em bairro em alta velocidade, mano É pedir pra bater Pra acontecer alguma parada, véi Os caras saem de barra Mano, bairro O cara, ele tá tomando uma ali A menos de um km da casa dele Ele vai dirigir bêbado Tem gente, tem criança andando Atravessando no meio do nada É carregaçado soltando pipa É gente jogando futebol É bicicleta pra lá e pra cá É velho, é não sei o que Eu não ando nem fudendo Não, o motoqueiro tava mais rápido Ele tem que frear, mano Só a pancada mesmo Arrebentou Na frente do carro, véi Nossa, isso aí é doideira Isso aí me dá até a pavora, véi Isso aí você já sabe, né Só que aí é susto, né Ah, louco, isso aí, maluco Olha só Esse frio na barriga Já fez esse cara ficar sem andar de moto Já uns três meses Não é possível Olha A pedaleira quebrou comigo, véi Eu acho que você pegou a pedaleira Não assolta, véi Não pegou não Lógico que pegou, véi Não tem como ter pegado a pedaleira não, véi Nem meu joelho pegou Como é que pegou a pedaleira Ela quebrou, véi Sozinha Não tem como ter pegado a pedaleira Se minha saboneteira não pegou, Adiguinho É, eu não vi não, véi Só vi que eu tava vindo atrás do acete humano Aí, de repente Eu achei que você tinha pegado o pé Aí você assustou Não, véi Ela, pau, quebrou E meu pé foi no chão A sorte que eu tava segurando com essa perna aqui, véi Olha lá Eita, porra, que isso? Nossa Agora que eu fui ver Cara, isso é um perigo, mano R.F. Underline Vasco mandou R$2,53 Dá ligado Boa noite Poderia me dar parabéns Hoje mesmo Feliz aniversário, mano Ih, rapaz Parabéns Os oito aninhos, mano Já pode ser preso A famosa frase que você vai ouvir Ué Ué, ué, ué O Kaique está tendo um dia difícil Vixe Kaiox, obrigado pelo sub, irmão Ai, o cachorrinho, meu Deus Preste atenção nesse Siena Ô, hein, porra Aí não, caralho Caralho, eu tô cortando ele Eu tô atrás dele Ah, não f***, rapaz Ah, não f*** Que isso, galera Amor, tá lá Que isso, galera Quase Agora até eu fiquei na culpa Ó, Londres Cara, eu acho que eu não conseguiria acostumar com isso aí, velho Isso aí mesmo, velho Eu não conseguiria acostumar com essa bomba, não, velho Desse... Desse... Tá ligado? De andar assim é muito estranho, mano Imagina você... Imagina você... Tentando passar uma marcha com a mão direita Tenta imaginar isso Parece que não funciona, né? Quem dirige assim, carro com o campo manual Tenta imaginar você pegando... Pegando... Na mão esquerda, no caso Caralho, viajei Passando com a mão esquerda Não, não, é, viajei Passando com a mão esquerda, né? Mano, sei lá, mano Deve ser estranho, mano Tá ligado? É, não, eu viajei aqui Tá ligado? Deve ser meio... Meio esquisito, mano Não é normal, cara Até acostumar, velho Sei lá Lá na Suíça eu dirigi com o câmbio no volante Tá ligado? É muito estranho o câmbio no volante, mano No caso onde fica o para-brisa É o câmbio O pneu traseiro tá murcho, pô O pneu... Eita, pô Tá murcho? O pneu traseiro... Já foi, o aro deve tá tudo amassado já, bicho Duvido nada que esse aro tá amassado Tirei hoje minha carta de moto Parabéns, irmão Isso não vai fazer merda agora Meu Deus Ah, porra, essa vai pra Edu aí, Edu X Race Muita... Muita merda no chão, mano Isso, pai Você viu? Você viu? Nossa, tio Mano, o gato ficou isso pra morrer, mano Meu Deus, mano Senhor Jesus Ele deu sorte e não tava pegando esse acostamento aí Não era F, meu parceiro Não era F, meu parceiro Aqui tem coragem, né, mano? Eu te pego do céu, porra Olha aí, esse aqui quer ter quadro, né? Quer ter que ter sim, né? Não, todos aí nessa moto, bonita Caralho O que é isso? O bagulho, ele ficou embaçado Mano do céu Que que é isso?